Fala galerinha do Youtube, beleza? Como é que cês tão? Maicon TP aqui e o que que vamos fazer no vídeo de hoje? Bom, basicamente vamos dar um panorama geral de todos os projetos de jogos novos ativos para o Playstation 2. Tá Maicon, de onde diabos tu tirou isso? É meu camarada, se você caiu aqui de paraquedas, tem uma galera enorme na comunidade do Playstation 2 que tá se esforçando para criar games novos. Hoje temos Cuphead, Taracraft, sei lá, GTA V de PS2 e por aí vai, cara. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Então se você já gostou da ideia, não perde tempo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ah Maicon, é muito difícil só clicar, meu parceiro, não tem erro, beleza? Então é isso, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Cara, o primeiro projeto que vamos acompanhar aqui é o do Dev Sauri. Quem é esse cara? Bom, basicamente ele é um argentino ou alguma coisa assim, tá? Eu sei que ele fala espanhol, mas eu não sei o país exato dele, mas eu creio que seja de fato a Argentina, beleza? Ele é o criador do FNAF de PS2, né? O Five Nights at Freddy's, para o Playstation 2. Ele já criou uma versão, já lançou, tem lá no canal dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, você encontra o download. Mas recentemente o projeto está passando por melhorias, tá? Ele mudou a engine do projeto e tal, para ter uma otimização melhor e funcionar melhor ainda no PS2. Com loads mais rápidos e etc, etc. Então é um projeto que está bem desenvolvido e inclusive, ele também já está testando esse jogo no PS3, tá? Então ele não se limitou apenas ao PS2. Tem um FNAF 2 também que estava em desenvolvimento, mas eu realmente não sei como é que anda. Recomendo que vocês entrem lá no canal dele e também no Discord, né? Eu acho que ele tem um servidor também ativo. Enfim, esse é o primeiro projeto que a gente viu que está ativo no PS2. Play no 2024. Bora para o próximo. O próximo projeto é o GTA V Legacy, vulgo GTA V de Playstation 2. E aqui vamos entrar em uma polêmica. Como é que é essa história, né? O projeto existe desde 2020, avançou muito de lá para cá, está parecendo um jogo novo, cara. É um mod de GTA San Andreas, mas que muitas vezes nem parece um mod de tanto que ele modificou o jogo, né? É veículo novo, skin nova, mecânica, rodo nova. É um cenário completamente diferente. E havia uma promessa do nosso amigo Daniel Santos, que é o líder do projeto, que é para lançar uma versão alfa ainda esse mês. Então, eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, eu não sei de nada, tá, pessoal? Não tenho mais aquele contato tão próximo com o Daniel, porque eu não tenho mais rede social pública. Eu só tenho apenas o canal aqui no YouTube. Então, eu não tenho mais informações privilegiadas. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, basicamente, eu não sei o que é que aconteceu. O mês ainda não acabou. Ele pode lançar no dia 31. Então, calma. Enquanto o mês não acabar, calma. E se o mês acabar, cara, calma também. Porque ele prometeu, mas pode ter ocorrido algum imprevisto. E seguinte, pessoal. O cara não pede doação, pelo menos até onde eu sei. O cara não está ali, sei lá, com orçamento milionário. Então, não tenho o que cobrar, né? Se você doou, aí beleza. Você pode cobrar, né? Mas, enfim. Acho que vocês entenderam o meu ponto aqui, né? Então, por mais que seja uma promessa, pode ter ocorrido algum imprevisto. Ou ainda pode ser lançado até o final do mês, né? A gente está no dia 28. Então, pode chegar até o dia 31 e ele lançar. Então, paciência. Vamos com calma. Estou dando aquela passada de pano marota. Mas é isso, tá? Eu não tenho informação privilegiada. Então, não vai dar para falar nada aqui. E, basicamente, esse foi o GTA V de PS2. Que também está ativo. Pleno 2024. Próximo projeto, Cuphead de PlayStation 2. Cara, eu não estou entendendo um choro que a galera faz nos comentários quando eu falo sobre esse projeto. Tem uns loucos que falam, ah, esse projeto não tem nada, mano. Eu não vou apoiar não, pô. Os caras enrolam, enrolam e não lançam nada, mano. Eu não vou apoiar não, pô. Projeto lixo. Os caras não lançam nada. Sendo que olhando aqui no canal deles. Bom, tem um vídeo de 11 dias atrás dos caras testando o mapa. Com ali uma coisinha do boss e tudo mais. Funcional no PS2. Outro teste de mapa, né. De um boss que tem que é um sapo, né. Então, esse mapa do boss já está testado também. Outro teste de mapa. O teste do tutorial, né. Aquela telinha de tutorial que tem no game. Teste de dois players que já está funcional no jogo. A skin dos players. Um vídeo respondendo perguntas sobre o projeto. E vê uns caras nos comentários. Ah, eu não vou apoiar não, mano. Esse projeto não tem nada não. Eu acho que a gente está acompanhando em outro canal aí, velho. Só pode. Mas, enfim. O Cuphead de PS2 está aí também ativo. A todo vapor. Queira você ou não. Pedrinho Gameplay está assim com muito. Se você quiser reitear aí, mano. Fica à vontade. Mas, pra mim, o projeto está mais ativo do que nunca. Mas, enfim. Ele deve estar acompanhando aí, sei lá. Pela TV. Fã de Xbox, né. Que os caras não falam sobre PS2. Enfim. Nada contra o Xbox também, tá. Eu tenho vídeo aqui no Xbox. Então, enfim. 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 Sem polêmica. Bora pro próximo. Agora vamos falar sobre o queridinho da galera. O Tyra Craft. Bom, basicamente esse é o Minecraft de PlayStation 2. Ele sempre lança versão pública aí. A última foi em agosto do ano passado. E, inclusive, deve estar perto de uma nova versão por aí, né. Já teve muita adição. O desenvolvedor tem algumas idas e voltas. Porque aparecem limitações, pessoal. Então, ele tem que esperar a Indy, que é a Tyra. Também avançar nessas limitações. Pra permitir o avanço do Tyra Craft, né. Que ele é feito nessa Indy. Então, sempre ocorre essas coisinhas ali. Às vezes, algum problema pessoal com o desenvolvedor. Então, paciência, tá, senhores? Paciência, né. Aí, é um projeto sem fins lucrativos. Então, ele vai avançando aos poucos. E a gente já tem muitas provas de que ele tem futuro, né. A gente já viu vários vídeos aí no canal oficial do game. Lembrando, novamente, isso, tá. Todos os canais dos projetos. Vai estar aqui na descrição. Não tem erro. Só você clicar. E você vai ser direcionado pra eles. Então, esse é mais um projeto que tá ativo aí. E a todo vapor, tá, cara. Tá todo vapor. Tem o Discord deles. Eu não faço mais parte. Mas, enfim. Eu acompanho na medida do possível. E é isso, tá, senhores? Tamo junto aí. Esse é mais um projeto que a gente viu. Eu não acabei o vídeo ainda não, tá. Pareceu que ia acabar agora. Mas ainda tem mais um pra gente ver. Bora lá. Bom, nosso último projeto é mais pra um desencargo de consciência, tá. Galera, no último vídeo que eu fiz nesse estilo. Me retei e falou. Fala dele, cara. Fala dele. Você tá ocultando o projeto aí. Então, vamos falar sobre ele. Que é o Hollow Knight de Playstation 2, tá. Mas, por que eu não falo sobre ele, pessoal? Porque não tem nada ainda, tá. E Brionário. Pode ter alguma coisa em off, né. Os caras podem ter o jogo pronto em off. E vão lançar a surpresa aí. Mas, eu não sei, né. Então, não tem como eu falar de algo que eu não sei. Então, basicamente, o projeto tá aí, né. Vamos mencionar ele. Se eu não me engano, tem um servidor no Discord. Mas, eu não tenho um link nem nada. Eu não sei o canal deles também. Então, vamos esperar ele ganhar mais foco aí na mídia, né. Na mainstream. Vamos esperar ele ficar mais popular. E aí, eu vou trazer mais informações sobre ele. Mas, existe um projeto disso, tá. Tô ligado que a galera tá aprendendo a programar e tudo mais. Tá bem bacana nessa área aí da galera aprendendo. E, quando tiver alguma coisa mais concreta. Obviamente, eu vou trazer aqui no canal, beleza. Então, basicamente, esse foi o meu vídeo dando um panorama geral dos projetos ativos, né. Do Playstation 2 Pleno 2024. Como eu não tenho uma memória de ferro. Eu posso ter deixado passar um ou outro. Então, comenta aí pra ajudar a galera. Vai comentando. Que eu vou dar coraçãozinho nos comentários que ajudarem. E aí, a galera vai saber outros projetos também, beleza. É isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E, até a próxima. Fui! E aí, até a próxima.